Nesse vídeo eu quero mostrar passo a passo como que você vai construir várias esferas lendárias pra você farmar até 999 se você quiser. Vou mostrar todos os bichos dos materiais mais difíceis pra facilitar a vida de vocês. Vou mostrar todas as localizações. Beleza? Quem puder deixar um like e um comentário pra ajudar nesse vídeo, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa construir é a fábrica de linha que vai permitir a gente construir os materiais pra fazer tanto a esfera quanto a produção de esferas nível 2. A fábrica de linha necessita de um material meio difícil de encontrar que é o cimento ou de fazer que a gente precisa de osso e fluido de pau. Bom, fluido de pau a gente consegue facilmente nesses bichinhos aquáticos no geral, nessas regiões. É só você matar eles ou capturar. E osso você pode conseguir facilmente com esse aqui que é o Roshi Beer, Roshi Beer, não sei, que você também consegue facilmente nessas regiões. Agora, se você quiser duplicar a quantidade de itens que você pega, isso vale pro vídeo todo e os bichos que eu vou mostrar, faça o cutelo. O cutelo, quando equipado, permite, ao capturar o bicho, além de você pegar os materiais que o bicho dropa ao ser capturado, você, com o cutelo na mão, pode spawnar ele e simplesmente abater o bicho. É meio cruel a cena aqui, inclusive fica quadriculado, mas você pega os materiais de novo, né? Se você tiver com muita pressa de fazer, mas pode facilitar um pouco sua vida. A gente também precisa da fábrica de linha de esferas pra poder produzir a esfera lendária. A gente vai precisar de lingote de metal refinado e também circuito, prego e fragmento de pau lúdio, tá? Bom, vou mostrar os materiais mais difíceis, que são esses três. O prego é só o metal normal. E, bom, fragmento de pau lúdio, você basicamente precisa de um triturador, colocar ele na sua base e transformar toda a pedra que a sua base recolher em fragmento de pau lúdio. Então é bem tranquilo. E, se você quiser um bichão legal pra acelerar o processo, pega esse aqui, que ele vai ficar localizado aqui como um chefe de mundo. É só você ir lá e matar ele, beleza? O circuito requer polímero e polímero requer óleo de pau requintado, que a gente pode facilmente conseguir na área de gelo aqui, tá? Na área de gelo a gente vai encontrar esses mamutes de gelo e eles dropam muito óleo de pau refinado. Então você pode facilmente farmar vários deles aqui. Um só dropou 24, como vocês podem ver aqui, ok? E, bom, o circuito também requer quartzo puro. E pra fazer o quartzo puro, a gente pode simplesmente minerar nessa região que o meu personagem está, tá? Você vai conseguir farmar muito minério aqui de quartzo puro. Se você quiser, tem bastante pedra que você pode pegar tranquilamente, beleza? Então, agora você pode fazer o circuito lá na fábrica de linha que a gente construiu, beleza? E, bom, lembrando que tudo isso precisa de um gerador elétrico, que precisa de lingote de metal e órgão elétrico. Então construa um gerador elétrico e a gente vai precisar de um bicho elétrico pra dar o órgão elétrico, qualquer um dropa. E também, pra você gerar eletricidade no gerador, eu recomendo muito que vocês peguem esse bicho aqui que é o Orserk, tá? O Orserk tem nível 4 em eletricidade e você pode encontrá-lo facilmente aqui nessa região superior do mapa, tá? Bem aqui naquela ilha proibida lá em cima, beleza? A gente também vai precisar da fibra de carbono pra poder construir tudo. E, bom, fibra de carbono você precisa de carvão mineral. Carvão mineral e o metal pra fazer tanto o metal refinado quanto o metal normal, a gente pode encontrar facilmente aqui nessa localização, onde tem em abundância os dois minérios. Tem literalmente uma quantidade absurda aqui dos dois minérios. Você pode ver que tem muito ferro e muito carvão dando sopa aqui de bobeira. Então é só você fazer uma base. Se você quiser, tem um vídeo que eu mostrei recentemente sobre como fazer um farm automático de minérios e dá uma olhadinha lá se você quer agilizar um pouco as coisas, beleza? E, bom, a gente também vai precisar do forno melhorado pra poder fazer o minério refinado e a gente também precisa do forno elétrico e a esfera lendária aqui no nível 44. O forno elétrico, ele vai permitir com que a gente construa lingote de metal pau. Então, basicamente, é pra isso que o forno elétrico serve. É só você vir aqui no forno elétrico e misturar fragmento de balúdio com fragmento de metal que a gente pega aqui mesmo e você consegue fazer lingote de metal pau tranquilamente. E, bom, tudo isso que eu mostrei vai servir pra todos os itens mostrados. Então, farmando tudo, você vai ter tudo e vai poder fazer a sua esfera lendária com mais tranquilidade, beleza? Vai estar a minutagem do vídeo aí embaixo pra você decidir o que você quer primeiro, o que você precisa pra facilitar também o entendimento desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!